Olá Dr. Edson, tudo bem com o senhor? O meio não tá muito bem, tô de luto, infelizmente. Meu marido faleceu, no dia do meu aniversário ele faleceu. Que coincidência Dr. Edson, é isso que tá me deixando triste? Dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, foi o presente infelizmente do meu aniversário, era o meu aniversário e também nesse mesmo dia, então rompeu o ano numa boa, quando foi de tardezinha, dia 1º ele bateu as botas, morreu, morreu. E aí ficou só eu de luto, e aí tô nessa situação, e eu procurei, deixei passar esses dias, aí vim agora falar com o senhor, queria saber se, mas eu vou ter direito a minha pensão pro moto, né? Vou ter direito a minha pensão pro moto? No caso eu completei meus 44 anos de idade, né? A pessoa fica pro resto da vida, né? Com essa pensão, né? Porque eu ouvi o senhor falando outra vez que a mulher, o ano passado eu tava numa entrevista no Raider, eu ouvi dizendo que se a mulher tivesse 44 anos ou mais, ficava de forma vitalícia pro tempo todo, né? Desculpa, desculpa o choro, cadê o choro aqui, não sabe? Desculpa, mas eu fico com a pensão, me explica aí da tua vez, pelo amor de Deus, eu tô aí, tô pra não viver. Afi! Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e hoje aqui no nosso canal Papo Previdenciário, nós vamos esclarecer essa situação da pensão por morte e as mudanças que ocorreram nos frasos agora para 2021. Fica conosco até o final do vídeo, se gostar, compartilha, dá o seu like, né? Se inscreve aí no canal, tá certo? Vamos juntos! Olá, Dona Maria, calma, sei que a situação é difícil, né? Essa questão de luto, de morte, é realmente uma realidade, a separação, o óbito, a morte, mas é uma realidade que a gente sempre, nunca se conforma, né? Mas o tempo se encarrega de confortar, tá certo? Fica tranquila. Com relação a esse benefício da pensão por morte, realmente, como o seu marido, ele era aposentado, a senhora é casada com ele, né? Então, há mais de 10 anos que vocês são casados, então a senhora vai ter direito a ficar com o benefício da pensão por morte, tá certo? Agora, uma coisa que está me chamando a atenção, e é por isso que eu quero esclarecer para a senhora, e para tantos outros que estão nos ouvindo e vendo neste momento, é o seguinte, essa questão da idade, que a senhora me falou, foi no dia do seu aniversário, dia 1º, a senhora fez 44 anos de idade. Realmente, com 44 anos de idade, a pensão fica de forma vitalícia, para sempre, mas isso ano passado, em 2020. Por isso que é bom ficar atento às mudanças. Como ele faleceu em 2021, mesmo sendo dia 1º, mas foi em 2021, e a senhora completou os 44 anos de idade, e agora, no dia 1º de janeiro de 2021. Então, veja bem, neste momento, a senhora, o falecimento dele foi dia 1º de janeiro de 2021, e a senhora completou 44 anos de idade, no dia 1º de janeiro de 2021. Infelizmente, tem uma mudança bem significativa aí, e vai lhe atingir em cheio mesmo. Porque só ficaria de forma vitalícia, se ele tivesse falecido o ano passado, a senhora tivesse 44 anos o ano passado. Porque esse ano, para ficar de forma vitalícia, o dependente, para ficar, para a vida toda, tem que ter 45 anos de idade ou mais. A senhora fez 44. Então, a senhora não vai ficar com essa pensão de forma vitalícia. Neste seu caso, a senhora vai ficar recebendo essa pensão por 20 anos. Não é de forma vitalícia. Então, a senhora está com 44 anos de idade, fez agora em janeiro, com mais 20, a senhora vai ficar recebendo até os seus 64 anos de idade. Por conta de um dia. Porque se ele tem morrido no dia 31, por exemplo, e a senhora ficaria de forma vitalícia, quando a senhora fizesse os 44 anos agora, em janeiro de 2021. Então, resumindo a história, é essa. Como a senhora fez 44 anos, só está com 44 anos, e ele faleceu também agora, em janeiro de 2021, a senhora vai receber, repito, por 20 anos, e não mais de forma vitalícia. Para completar essa informação, vamos só dizer como é que ficou a tabela para todas as faixas etárias, tá certo? Por exemplo, se o dependente tiver menos de 22 anos de idade, ficará recebendo por 3 anos a pensão. Com a nova tabela. Se o dependente tiver a idade entre 22 e 27 anos, ficará recebendo a pensão por 6 anos. Se o dependente tiver na faixa etária de 28 a 30 anos, receberá a pensão por morte por 10 anos. Entre 31 a 41 anos de idade, receberá por 15 anos a pensão por morte. Entre 42 anos de idade e 44, que é o seu caso, receberá por 20 anos. E só será de forma vitalícia se quando o segurado vier a falecer, o dependente tiver 45 anos de idade ou mais. Aí ficará de forma vitalícia. Tá certo? Até o nosso próximo encontro.